Bom, então agora continuando, a gente chegou aqui na parte do Harry Potter que fica no Island of Adventure E aqui tem a Hogsmeade e o Castelo de Hogwarts Além da área do Harry Potter, a gente vai mostrar também a área que a gente mais gostou aqui do Island of Adventure Certo, amor? Certíssimo Vamos lá então Bora Acabamos de sair aqui do trem e já chegamos aqui no Island of Adventure, né amor? Isso Vamos lá mostrar pra você... Ah, desculpa Não, aqui é onde tem Hogsmeade e o Castelo de Hogwarts, né? É isso aí Aqui é bem bonitinho também, vamos mostrar pra vocês Muito lindo aqui Demais Eu acho legal esses telhados aqui, ó Aqui, ó, nessa... Aqui dá pra fazer feitiço Ali naquele caldeiro aqui em cima Aqui tem a Dedos de Mel Aqui no meio tem a... Sorvete amanteigada Deixa eu te mostrar aqui mais de partida Então essa aqui é a Dedos de Mel Mas a gente tava falando que tava passando muita gente ali Tem um cheiro muito bom, né amor? Desde aqui de fora, as pessoas abrem a porta e já dá pra sentir um cheirinho aqui fora Cheirinho bom E ali tem o... Um sapinho de chocolate que você pode fazer o feitiço ali pra abrir a caixa lá, tá vendo? Bem legal O pessoal já fica tentando aqui com as varinhas já Aqui vende a... Cerveja amanteigada Cerveja amanteigada Quer entrar lá, amor? Vamos entrar lá dentro? Então vamos mostrar um pouquinho lá dentro pra vocês Ah, que cheiro bom Hum, gostoso mesmo aqui Coisa de caramelo É Tem algumas coisas parecidas com aquela loja lá que a gente já mostrou, né? Então... Mas aqui é mais bonito Sapinho de chocolate É, aqui é mais bonitinho Esse aqui é o sapinho de chocolate Só que ela vem numa caixinha de porcelana Que dá pra você guardar as coisas depois É verdade Aí custa mais caro, né? Vinte e quatro e noventa e cinco Uh! Tem chocolate, normal Tem pirulito Os pirulitos é bonitos, hein? Três e noventa e cinco Tem... Aquilo é algodão doce? Algodão doce Caixinhas de bala Não sei direito o que isso é Mas parece gostoso Custa... Seis e noventa e cinco Dá pra você comprar uma varinha de chocolate Essa é dura de você comer, né? É, dá dó Custa sete e noventa e cinco Aqui dá pra você pegar feijõezinhos tipo a granel Caraca Não pode subir lá, infelizmente É bem bonito Tem um caldeirão de chocolate Custa... Nove e noventa e cinco Tem caveira Uma infinidade de doces É Pra lá, é... Você pode pegar tipo aqueles doces feitos aqui mesmo Tipo macia caramelada Ah, sim É tipo típicos dos Estados Unidos Ah, você pode comprar também suco de abóbora Abóbora A garrafa é linda Mas eu tenho muita vontade É, não me apetece Você pode comprar também uns potinhos daqui É simples, né? É, é bem simples Dessa dezoito e noventa e cinco Dezoito e noventa e cinco? Ixi Que bonitinho, né? Pegamos uma Frozen Butterbeer A outra a gente não experimentou, né amor? Não, mas... A gente achou essa muito gostosa, entendeu? É A gente ouviu gente falando que era muito doce Mas a gente não achou nada doce A gente achou super delicioso Tem um gostinho de baunilha maravilhoso É o que? Custa sete e cinquenta mais taxas É Dá uns oito em alguma coisa Então sai uns oito em alguma coisa É É muito gostoso Vem com esse creminho em cima Que é tipo um chantilly É um chantilly gostoso É É bem gostoso E é bem geladinho E não é nada alcoólico Hum hum Apesar de ser cerveja Não é É só o nome mesmo Qualquer criança gosta de tomar, tá? É um Frozen alguma coisa É bem gostosinho Aqui de loja mesmo O que temos é o Ollivanders Ollivanders que é o da varinha Isso E a dedo de mel que a gente já mostrou De resto a maioria é mais pra enfeitar mesmo, né amor? Vamos mostrar algumas Pra vocês verem Ali a gente tem o restaurante, né? Esse aqui é o Three Bruns É outro restaurante Que a gente tem aqui do Harry Potter E aqui no geral, amor Eu acho um pouco mais bonito Que no outro parque lá Ah é A área em si, é Tem menos coisas A área menor Mas eu acho mais bonita, né? Tipo, ela é mais bonita Sei lá por quê Acho que são esses telhados Aqui nessa área Tem dois trinquedos Que é o voo do Bicuço Que é no... É no Bicuço mesmo Mas é tipo, minúscula, né amor? Isso aí é tipo... É dois segundos de volta ali É muito rápido Ah, estilo no Brasil Bilibili Bilibili do Rossari Eu não lembro qual que era esse Aquela mini montanha-russa E tudo que eu tiro isso aí Porque demora mais tempo pra chegar até ele Do que pra andar É verdade É uma mini montanha-russa É mais pra criança mesmo, eu acho Aqueles vindo em varinha aqui também Além do... É, tem uma barraquinha ali que vende Não sei se dá pra ver Mas dá pra ver se a gente tinha as douradas E as pratas não, né? Só pra relembrar as douradas É que fazem as mágicas no parque As prateadas são só de enfeite Aqui Esporadicamente tem um showzinho Mas é bem chato Preciso dizer, né amor? Eu não gostei não, viu? Eu não gostei também Era uma musiquinha bem sadinha É aquele do sapinho, sabe? Os sapinhos fazem... Essa é mais legal E ali temos a atração principal Que fica dentro do castelo Só o castelo já é uma atração à parte, né? Ele é bem bonito Bem real E é o pessoal que vai fazer o show aí Tá falando mal deles agora Não morre mais Tá 15 minutos só, amor Tá bem bom Caramba, ó 15 minutos Isso aqui é luxo, hein? É Uma coisa legal que tem aqui Nos parques da Universal Que eu acho bom É que eles mostram primeiro Como que são atento e tal Pra ver se as pessoas, né? Acham uma boa mesmo Participar ou não da atração É, é verdade Mostrar a entrada aqui Esse é o brinquedo principal Que tem aqui do Harry Potter Que é um simulador É um simulador também Só que esse aqui simula Que vai voando em cima do... Do que mesmo? Do castelo Passa pelo campo de quadribol Isso, é Bem legal Lá no outro Você vai num carrinho E o carrinho É o simulador também Mas você vai fixo no carrinho Esse aqui O banco ele vira Flutua Mexe Gira pro outro lado Então é um pouquinho mais Pesado Eu diria assim É, pro estômago É, pra passar mal A parte mais legal De entrar na montanha-russa do Bicu Você é passar pela casa do Hagrid Né, amor? É verdade Quando você tá na fila Você passa do lado da casa do Hagrid É, como se fosse o jardim dele ali E o caminho chegando pro... Pra casa dele É bem legal E quando você tá lá em cima Você consegue ver também Aquela é a casinha do Hagrid É, esse aqui é o brinquedinho super rápido Acabou O que você tá no chão? Ó, cara, vou se torna para você E o que você tá no chão? 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 Sua no chão? Saímos então agora aqui da área do Harry Potter e como prometido a gente vai mostrar A área que a gente mais gostou aqui do parque, do Island of Adventure, que é a área da Marvel, dos heróis Que inclusive tem uma montanha-russa muito maravilhosa que é a do Hulk Que é um dos brinquedos que a gente mais gostou aqui da Universal É, no geral, né? No geralzão da Universal aqui Muito, muito legal Tá em primeiro eu acho É Vamos lá Vamos lá Então a gente chegou aqui na área da Marvel, aqui no Island of Adventure E essa aqui é a montanha-russa do Hulk, que a gente comentou Nessa sim justifica a gente usar armário pra guardar nossas coisas, né amor? É, porque não dá pra levar nada no bolso aqui São vários loopings, essa hora fica de ponta cabeça, ali fica de ponta cabeça Do outro lado tem mais duas horas que a gente fica de ponta cabeça Então, realmente não tem como mesmo Não, essa aqui não dá E é muito rápida, é mó forte É muito rápida Ali quando a gente tá subindo, de repente ele dá uma acelerada Parece que você vai sair voando ali, ó Olha lá, ó Uma gritaria do pessoal Lá ainda passa aqui debaixo da ponte É verdade Vai até o extremo do parque, que dá pra ver ali de fora, né amor? Aham E tem uma hora que você acha que acabou E só que não De novo Começa tudo de novo Vamos lá então? Bora Só pra eu já completar aqui essa área Aqui do lado da montanha russa do Hulk tem essa aqui da Storm Force aqui Que acho que é a... Como é que chama essa personagem, amor? Essa daí é a Tempestade Isso Que é estilo... Chícara maluca Só fica rodando Então aqui primeiro, antes da gente ir lá, a gente vai guardar nossas coisas aqui nesses armarinhos Tem do outro lado ali que tá melhor Ah, vamos lá, aqueles são maiores também É, então Vou até sair descabelada agora, olha Tá formou calo na minha mão de tanto segurado Caraca É muito legal Nossa, é muito da hora, me divertiu muito nessa daí É muito, muito legal mesmo Da hora, vale a pena ir nesse É Dá mais medo por fora do que por dentro lá É verdade Não, de olhar assim você fica com muito medo de, né Dá vários loops e tal Mas lá de dentro assim é bem gostosinha quando você tá lá dentro É gostoso, é legal É bem da hora Então vamos lá, continuando aqui, né A área da Marvel A área da Marvel que a... Lembrando que a mais legal que a gente acha daqui Tem o Hulk Vamos pro próximo Ah, acho que é importante também a gente falar por que a gente escolheu a área da Marvel, né Porque ela é mais bonita Também Mas não exatamente É porque tem os brinquedos mais legais, né Que são... Que são dois no caso, aqui Esse do Hulk E o simulador do Homem-Aranha é muito legal É, a gente vai mostrar por fora eles pra vocês Que infelizmente Não podemos mostrar por dentro É, aqui eles não deixam mesmo Ali, ó Tem um café Quarteto fantástico Aqui é aquela coisa Joguinhos São joguinhos que você paga pra jogar Então, não sei A gente nem vai É, acho que não vale a pena Ó, a gente pode estudar foto Tem os personagens também Ah, tem os personagens Tem a... Quem são eles? Não sei É a... É a vampira e a... Tempestade Eu não conheço nada de Marvel, tá O meu negócio é Disney mesmo Esse aqui, amor Quem que é esse aqui, ó Flash Acerto Ali tem o... Tem uma queda ali É um elevador Claro Sei lá quem é esse cara aí Não sei também Então, esse aí é o... É outro brinquedo Só que a gente não gostou muito dele não Porque ele... Ele sobe Ele é feito ao contrário Ele sobe rápido Desce devagar Não entendemos o propósito Tipo assim Tá 40 minutos de espera Então é um brinquedo que pra gente Não vale muito a pena É Então a gente vai pro próximo Que a gente gostou mais, certo? É isso aí Aqui é uma loja Aqui é uma lojinha do... É o do... O do Wolverine É uma lojinha só Tem várias lojinhas No caso Todos os brinquedos acabam Nas lojinhas, né amor Quando a gente tá saindo do brinquedo A gente tá na loja É sim, com certeza Porque daí você já fica empolgado, né E já vai lá e conta Aqui é o simulador do Spider-Man E é muito demais E tá 5 minutos 5 minutos? Ah, então vamos lá Raridade, 5 minutos Aqui Aqui todos os... As fios também são interativas, né Sim, sim Então quando você tá na fila Já tem tipo um... Aqui por exemplo Tá passando o desenho do... Do Spider-Man Aquele bem antigo mesmo Da época mesmo É, da minha época mesmo E olha aqui, ó Aqui é como se fosse o escritório É como se fosse o escritório do jornal lá do... Acabamos de sair aqui do Spider-Man Bem... Como a gente falou Sempre no final Tá na lojinha É, simulador muito legal Então basicamente esses são os 3... Bom, são 4 brinquedos que tem aqui, né Contando com o da tempestade lá Que a gente não curte muito de rodar Isso, é E o resto é mais lojinha, ó Aqui tem um... Pretzels Tem mais lojinha Aqui, ó Ali tem... É... Não sei o que que é pra bebidas Não sei... Ali tem outro restaurante Aqui tem outra loja E é isso, né amor? Ela acaba aqui mais ou menos Ela acaba aqui mais ou menos Onde está o Capitão América ali Aqui não sei nem... Ah, é o diner Verdade, é o restaurante Aqui é coisa deles aí De informações De informações, é De vacation club Outra loja A mesma loja, na verdade Aqui é sorvetinhos Aqui é outra loja Esse vermelho aqui E aí Dali pra lá Já é outra área do parque Já ali Já começa do Popeye, né amor? Então aqui termina Aqui, ó Nesse banheiro aqui Que também é temático Bom, então é isso Essas foram as duas áreas Que a gente mais gostou Aqui do Island on Adventure, né amor? É isso aí Infelizmente a gente não conseguiu Mostrar os brinquedos Por dentro pra você Que nem dá pra ver Fazendo os brinquedos da Disney Mas Fica a dica pra vocês Virem pra cá E conhecer tudo, né amor? Ah sim, é Verdade E a área do Harry Potter Por fora é muito bonita já Então já deu pra mostrar Vem por lá também Verdade Então é isso É isso aí Espero que vocês tenham gostado Até a próxima E tchau Aqui é o Expresso de Hogwarts Indo no sentido contrário, então De Hogsmeade Pra Beco Diagonal Yes Island of Adventure Pro Studios Island of Adventure Pro Universal Studios Importante falar Que A atração De lá pra cá Não é a mesma Do que daqui pra lá Então De lá pra cá A gente vê os dementadores Daqui pra lá É outra coisa É outra historinha É Vamos lembrar do que é Então Se você puder fazer Nos dois sentidos É mais legal Bem legal Olha, como é isso? É ocupado, Harry Parece que a buncha furs Deixa eu ver Tchau, tchau.